O cantor e vocalista do grupo Rolling Stones, Mick Jagger, vem fazendo uma turnê de shows com a banda pelos Estados Unidos. E também aproveitou para passar alguns momentos junto de seu filho Lucas Jagger, que atualmente mora lá no país. Lucas, de 25 anos, é fruto do relacionamento do artista com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. O jovem é um dos oito filhos de Mick Jagger de 80 anos. O cantor foi avistado neste sábado 13, com seu filho Lucas, num restaurante muito requintado, que fica localizado em Beverly Hills, na Califórnia. Pai e filho usavam look preto, e curtiram a gastronomia do restaurante que une comida japonesa e peruana. Mick Jagger é muito apegado ao filho Lucas, e já veio algumas vezes ao Brasil, só para ver o filho. Lucas recentemente se formou pela Universidade Americana e foi prestigiado pelos pais em sua formatura. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, valeu!